Falando pra você Quem canta essa música? Não é Zé Ramalho Essa música quem canta é Fagner Já que ela acertou Quem canta, ele tem direito a acertar O nome da música Deixa eu tocar O nome dessa música Não sei porque Se escutando Em te querer Se você sempre faz O que me quer Se a meu lado Sem amor De você É pelos outros Que eu sei Quem você é Como é o nome dessa música? Ele já tem um ponto O nome dessa música É, eu vou dizer Eu vou dar um show Não sabe O nome dessa música Alguém sabe o nome da música? Ele já sabia o nome da música O nome da música é Deslizes de Fagner Ele tem um ponto, mas Henrique tem outro Então a gente continua Os pontos serão anotados depois Continua com o Leonardo Leonardo, quem canta essa música? Não No caso, ele acertou A continuidade De Mario Entende? Tem direito a fazer Até mais de dois pontos Vai ser anotado Vai ser anotado Flávio José Flávio José cantando A música pode rolar agora A música pode rolar A música pode rolar Ele agora tem direito a acertar E não na música Será que é o meu tarabão? Será que é o meu tarabão? Será que é o meu tarabão? É o meu tarabão? É o meu tarabão